De Aparício Silva Rilo, O Pai nas Fotografias Revejo as fotografias de família Um rezo antigo de exorcização Caça do tempo perdido Como nos romances franceses de Marcel A tarde é úmida sob o gris das nuvens E em tardes assim que me descubro Nos perfis esmaecidos em cinzentos dos que Antes de mim Sentaram a mesa de jantar de um devinho O pão O vinho Os talheres em cruz Na mais antiga das fotografias Meu avô paterno Sua barba de imperador de um condado de léguas na fronteira Onde vacas pariam Onde pastavam bois e voavam cavalos A seu lado minha avó Dona Chica E seus traços de bugra Um desenho do álbum de Debré Ao seu redor Crianças Meu pai Meu pai Minhas tias e tios Ao todo onze do sangue deste par Solenes Como estátuas de praça Olhando firmes para o ponto de fuga De meus olhos Na mais antiga das fotografias Há um tempo parado Como um vagão sobre o trilho Sem a locomotiva que o tracione Debrunze de traço leve Emoldural É um timbre onde se lê Bartolomé Sambolino Artista fotógrafo Bela Pelo tempo dos relógios De algibeira Cresceu meu pai Noutras fotografias Nesta que vejo Moço E estudante Entre colegas Noutra Para a noiva Lélia De perfil O crespo ondeado dos cabelos A morrer na gola alta da casaca O ângulo do nariz Sobre o traço da boca Os óculos de lentes redondas Aste fina Cortando a costeleta Antes da orelha E outras fotografias A terceira e a quarta A um décima delas Muitas Em todas A boca severa O lábio junto ao lábio O avesso do riso Eis E de repente A fotografia do ano Antes da morte O câncer Por detrás Da boca amarga Os olhos Encontida Angústia Me fitando De todas A que me dói Como um carvão aceso Na palma desta mão crucificada Que a sustenta Como a um Cristo de carvão Ajusta o foco Dimensiono Dimensiono as lentes Fotografo a lembrança Nunca me lembro De meu pai sorrindo Se procuro acreditar Que rio um dia Não terá sido Nas fotografias Os documentos São estes Que revejo Na tarde Em descendência Para o chumbo Neles 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 Todos A tua boca amarga Pai A esconder os dentes Que são o piano Onde o riso Tamborila Quando de adentro O coração comanda A música E a dança Não tem ouvidos Para ouvir Teu riso Nem olhos De memória Para tê-lo É isso Dói Pai É brasa viva Na mão crucificada O fogo E sua roca De trabalho Sim Eu sei Que tudo isso Todo esse Esse discurso De catarse Poderia caber Num só conceito Meu pai Não ria Nas fotografias E eu não tenho Memória De seu riso Mas às vezes Pai É preciso Derramar Esta angústia De dentro De dentro Muito obrigada De dentro